Você está assistindo a mais um Economic Calendar do Cascope. Eu sou o Sam Meredith, trazendo os anúncios mais importantes agendados para quinta-feira, 16 de abril. O primeiro item, às 7h15 da manhã, é o índice de preços ao produtor da Suíça para março. O índice tem caído pelos últimos sete meses por causa dos preços de petróleo em queda e do franco mais forte. A atualização semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos segue ao meio-dia e 30h de Greenwich. Os pedidos iniciais aumentaram em 14 mil durante a semana que terminou em 4 de abril. E os pedidos contínuos caíram em 23 mil durante a semana que terminou em 28 de março. E agora estão no menor nível desde dezembro de 2000. As licenças para a construção dos Estados Unidos de março saem neste mesmo horário. O número de licenças continuou a crescer em fevereiro, embora os inícios de construção tenham sofrido uma queda decepcionante. O índice de manufatura do Fed da Filadélfia segue às duas horas. O índice pouco se modificou em março, pois o aumento da atividade geral e de novos pedidos foi revertido pela queda de remessas e por preços decrescentes. E por último, às 5 horas da manhã seguinte, teremos o índice de confiança do consumidor do Japão para março. O índice registrou o terceiro aumento consecutivo em fevereiro e agora está no maior nível em seis meses. Você assistiu ao Economic Calendar de quinta-feira, mas voltaremos com um resumo dos eventos de sexta-feira. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma